Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a este webinar Esclarecimentos sobre a Aplicação da Portaria 112-2023 para a Administração Local. Neste caso, uma sessão específica que estamos a realizar para esclarecer as entidades que são os Juntos da Espeguesia. Esta iniciativa vem no encontramento de um conjunto de webinars e outras ações que estamos a realizar para reforçar aquilo que pode ser o apoio da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, a aplicação da portaria e dos instrumentos de gestão de informação que estão essenciais para podermos tratar adequadamente a informação e os documentos públicos na Administração Local. Nós... Dizia eu que nós também temos, e esta iniciativa também se enquadra aí, num programa de apoio técnico, exatamente para permitir uma ajuda à classificação, à avaliação, seleção e eliminação de documentos públicos nas várias administrações e, portanto, há uma preocupação do nosso lado muito grande em poder ajudar os organismos adequadamente aplicarem estes instrumentos que são fundamentais para este efeito. Entre essas iniciativas e relativamente à portaria e dos documentos, nós temos um conjunto de perguntas mais frequentes que têm surgido aqui na DGLAB sobre a aplicação deste instrumento, deste diploma. Constituímos umas facas que estão disponíveis nos nossos sites de apoio. Também há a possibilidade, portanto, pode ser consultada, quer no site Conhecer Clave, quer no nosso site institucional, quer ainda na plataforma Clave, que vamos falar ao longo deste webinar também. E temos ainda a possibilidade de acolher, além desta sessão, aquilo que possam ser, as dúvidas que possam vir das entidades da administração local, através do endereço eletrónico clave, 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 arroba, degalave, ponto gov, ponto pt. Esperamos também que, de poder dar suporte a outras iniciativas que ocorram, por exemplo, das redes de arquivos que existem um bocadinho por todo o território, também que os próprios arquivos municipais possam ajudar aqui a Junta de Freguesia a terem uma correta aplicação deste instrumento. Os nossos serviços de arquivos esteritais, que existem nas várias capitais do país, também poderão ajudar a aplicar este instrumento. Portanto, estamos perante um conjunto de possibilidades para que os trabalhadores e os responsáveis da administração local, e neste caso que estamos a falar em concreto da Junta de Freguesia, se sintam minimamente apoiados daquilo que é o processo de aplicação deste instrumento, vai ser vital para qualificar o modo como gerimos a informação pública também na administração local. Posto isto, vamos dar início ao nosso webinar, com a doutora Maria Rita Gago, aqui da Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Botecas. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos. Sabemos que nestes eventos tanto temos pessoas que já trabalham nesta área e que têm acompanhado este tipo de projetos, outros estão a começar a ouvir falar no assunto e, portanto, tentámos tornar esta sessão o mais abrangente possível, dado que o nosso contacto com as freguesias, apesar de alguns contactos anteriores, tem sido, em termos percentuais, então bastante menor do que com os municípios, que também têm um tipo de recursos diferentes, e, portanto, o que nós gostaríamos de fazer com este webinar era fornecer alguma informação de base para que depois possam implementar a portaria, sempre com o apoio que está previsto, de várias formas, como acabou de referir o doutor Pedro Penteado. Vamos, então, começar. Este webinar tem, portanto, como objetivo esclarecer as entidades da administração local e, neste caso especial, as freguesias sobre como implementar esta portaria 112-2023, que aprova o regulamento para a classificação e avaliação da informação arquivística, esta portaria vem revogar, ou irá revogar a portaria 412-2001, atrada pela portaria 1253-2009, ou seja, existe alguma novidade em relação à metodologia adotada, em relação a algumas regras de gestão da informação que vem, como disse há pouco o doutor Pedro, vem ajudar a qualificar os sistemas de informação da administração pública e, neste caso, da administração local, mas a verdade é que já existia base legal para avaliação e eliminação de documentos na administração local. E isso tem sido, essa tem sido uma prática de aplicação da portaria 412, que depois foi alterada só na parte dos valores da tabela de seleção por esta 1253-2009, que foram muito importantes no seu tempo, mas que se revelaram já bastante atualizadas, nomeadamente no que toca à ligação entre estes valores da portaria e os conceitos que estão na base de elaboração da portaria e, por exemplo, a gestão da informação numa lógica de gestão por processo, sistemas de informação, que tem uma lógica muito mais de gestão por processos de negócio e que, portanto, não previa um conjunto de documentos que, entretanto, foram produzidos de uma forma completamente diferente no âmbito das atribuições das entidades. E isto tanto se aplica à administração local como ao resto da administração que tem produzido as suas portarias ao abrigo deste referencial, que é a lista consolidada e que já vamos ver do que se trata. Então, o objetivo está mais ou menos explicitado, vamos apresentar de uma forma muito breve a portaria, mais importante do que apresentar a portaria que consultam facilmente é introduzir os principais conceitos para que depois seja muito mais fácil de interpretar e de aplicar e de implementar caso a caso. Numa segunda parte, vamos fazer um intervalo perto das 15h30 e depois desse intervalo vamos ver, o chat ainda não está ligado, depois vamos ligar o chat e depois disso vamos ver se tem alguma questão que nós possamos responder no momento, se não pedimos que vos deixem os vossos contactos quando, ou que enviem as questões para clave.gov.pt, no fim da apresentação também há um slide com o endereço e portanto penso que esta poderá ser a melhor forma de uma maneira muito breve, há aqui temáticas muito complexas e que implicam algum conhecimento, mas o que se vai tentar é de uma forma mais acessível possível, transportar aqui alguns conceitos que permitam a interpretação da portaria. Depois do intervalo vamos procurar responder algumas questões que tenham surgido entretanto, mas vamos nos basear em questões que nos foram dirigidas no âmbito destes webinars das freguesias e dos municípios e que depois disponibilizaremos, depois destes eventos iremos disponibilizar para que estejam acessíveis estes materiais, nomeadamente a apresentação. Ora, como eu disse há pouco, já havia aqui um antecedente importante relativamente a esta portaria, que era uma portaria que já existia e que já permitia, aliás duas, não é? Porque uma tem o regulamento arquivístico e a outra tem uma tabela de seleção, que eu, para quem não estiver tão dentro do assunto, já vou explicar um bocadinho do que se trata e como é que se utiliza, mas anteriormente tínhamos uma tabela de seleção e um regulamento que tinha como objetivo tudo isto. Portanto, entre estas duas portarias não há enormes diferenças. Estas são regulamentos arquivísticos, têm regras para a gestão de informação nas autarquias, onde se incluem, obviamente, as juntas de freguesia. Têm uma tabela de seleção com definição de prazos de conservação e destinos finais, ou seja, durante quanto tempo é que podemos conservar a documentação, ou durante quanto tempo é que temos que conservar a documentação, melhor dizendo, e o que é que no fim desse prazo deve ser feito, se a documentação deve ser conservada, se deve ser eliminada. E isso é que é a tabela de seleção, que é a tabela com os prazos de conservação e com aquilo a que nós chamamos de destinos finais. E ambas prevêem o envio de autos de eliminação à DGLAB para verificação, ou seja, as entidades podem eliminar a documentação que esteja ao abrigo da portaria, de acordo com aquelas regras, e depois de fazerem eliminação e produzirem os autos de eliminação, que são, no fundo, uns autos de abate aplicados à documentação de arquivo, vão remeter ou aos arquivos distritais, ou aos serviços centrais, dependendo aqui da DGLAB, dependendo da zona geográfica onde estiverem inscritos. As duas portarias prevêem, mediante um conjunto de regras que ainda não são as que nós gostaríamos de ter, um parecer favorável da DGLAB para a substituição de suporte de documentação de conservação permanente, ou seja, em alguns casos excepcionais, portanto isto é a exceção e não a regra, em alguns casos pode propor-se que haja uma substituição de suporte de papel para outro suporte. Atualmente existe um regime jurídico que foi proposto e que se encontra em tramitação pelos gabinetes ministeriais, em que se prevê uma atualização de um conjunto de metodologias e de regras em função da nossa realidade, porque infelizmente a legislação que prevê a substituição de suporte e que prevê a elaboração destas portarias remonta a 1988, o que significa, é o Decreto-Lei 4.7 de 1988, e esse Decreto-Lei prevê a substituição de suporte em determinadas condições, mas o suporte alternativo seria o microfilme, o que hoje em dia é mais difícil de implementar, dada a massiva digitalização da informação. Portanto, há aqui uma margem de crescimento através da elaboração de outros instrumentos que depois, no fundo, são complementares a este, a tabela de seleção, o plano de classificação, são a base de um conjunto de decisões que se tomam sobre a gestão de informação das entidades, e depois há um conjunto de preocupações que têm que ser salvaguardadas através, por exemplo, da elaboração dos planos de preservação digital, que também estão contemplados na nova portaria, que naturalmente não estavam nas portarias anteriores, no Regulamento de 2001, e por isso o que se tenta fazer aqui é uma adequação da realidade atual, não é? Muito assente no digital, em relação àquilo que era a realidade dos arquivos que foram identificados. Portanto, a portaria saiu em 2001, sem os recursos que temos agora, houve um grupo de trabalho constituído por vários municípios do país, e que produziu esta portaria com base, essencialmente, naquilo que chegava ao arquivo. Agora, com esta lógica de construção dos instrumentos de classificação e avaliação, temos uma visão funcional das atividades das entidades, e portanto temos uma visão de conjunto, e por isso passamos de uma visão reativa de ter que fazer alguma coisa, de avaliar a informação que nos chega ao arquivo, para uma visão proativa, em que no momento em que os documentos são produzidos, podem ser classificados, e com essa classificação herdar um conjunto de regras que nos vão permitir antecipar como é que vai ser o nosso sistema de informação ao fim de algum tempo. E, portanto, essas regras incluem, associadas a um código de classificação, o tal prazo de conservação e o tal destino final. E, por isso, enquanto a aplicação da portaria 412, alterada por 1253, se centrava muito no momento em que a documentação chegava ao arquivo, agora nós fazemos uma mudança, no fundo uma mudança, temos aqui uma mudança de paradigma, em que começamos a classificar a informação no momento em que ela é produzida, e depois sofre um conjunto de tramitações e segue o seu caminho durante a sua fase ativa, e mesmo no momento do registro e da classificação, que são fundamentais para a implementação desta metodologia, e para a implementação também da portaria, acaba por ficar definido, ficam associados a esses documentos, este conjunto de regras. Existem, e perguntamos, algumas das questões que nos chegaram têm a ver com isto, então, e o que fazer quando a documentação que nós queremos iluminar não é enquadrada na portaria? Existem outros instrumentos complementares, que são os relatórios de avaliação, que nos ajudam a identificar o universo de documentação que não cabe num determinado instrumento de avaliação, ou que não é abrangido por nenhum instrumento de avaliação, e portanto, essa documentação pode ser proposta para avaliação e eventual iluminação, mas sob autorização da DGLA. Também já vamos falar um bocadinho sobre isso. Existe na portaria também a possibilidade de fiscalização da DGLA sobre o regulamento arquivístico, através de auditorias, visitas técnicas, mas que tem muito mais um pendor, as nossas visitas técnicas têm muito mais um objetivo pedagógico de policiamento, e portanto, o que existe é a necessidade de confirmar se as entidades estão a conseguir cumprir os requisitos, e se estão a conseguir cumprir as regras, e portanto, existe, tanto na portaria anterior como na portaria 112, existe esta possibilidade, porque a DGLA, bem quanto órgão de coordenação dos arquivos nacionais, tem a possibilidade de acompanhar e de fiscalizar a atuação dos organismos sobre a gestão da informação pública, que é, no fundo, a informação de arquivo. O que é que conceitos, que estão aqui nestes asteriscos, que conceitos é que nós encontramos aqui diferentes de uma portaria para a outra? Encontramos um conceito de forma de contagem do prazo, o que é isto da forma de contagem do prazo? É, no fundo, nas portarias anteriores nós tínhamos o prazo de conservação e o destino final, imaginem, 10 anos, iluminação, e agora temos uma chave, no fundo, para resolver isto, que é de que maneira é que se conta o prazo de conservação. Imaginem que uma licença tem 10 anos de prazo de conservação administrativa, mas que a licença pode durar 50 anos. Então, se calhar, a forma de contagem do prazo é 10 anos a partir do final da vigência dessa licença. Isto é apenas um exemplo. Outro dos fatores que foram atualizados em termos de terminologia e de metodologia é a noção do dono e do participante no processo. O que é que isto significa? Que, quando existe um processo que ocorre em várias entidades, imaginem que a DGLab é chamada a dar um parecer sobre um processo que ocorre na administração local, nomeadamente para a produção do regulamento arquivístico. A entidade proponente do regulamento há de ser o dono do processo e nós seremos os participantes porque damos um parecer. Podemos coordenar, há um conjunto de interações, mas, em princípio, quem tem a informação mais completa será o dono do processo. uma entidade que nós, um exemplo bom com base na nossa na nossa casa é, por exemplo, a realização de auditorias. Nós, quando realizamos, nós tanto podemos realizar auditorias como ser auditados, naturalmente. E, portanto, quando realizamos uma auditoria, somos o dono do processo, temos a maior parte da informação e, quando somos auditados, temos só a comunicação daquilo que a entidade que nos audita nos quer fazer chegar. E, desta forma, temos aqui processos que são transversais e, por isso, é que há onde reparar mais para a frente que se fala em avaliação, em metodologia de avaliação superinstitucional da informação pública. Porquê? Porque temos um conjunto de regras comuns à administração, temos um conjunto de entidades que interagem no seu dia-a-dia e o objetivo é que, mais tarde, quando chegar o momento de avaliar a informação em que existem donos e participantes, os participantes, no caso da informação de conservação, possam consultar a DGLAB que se vai assegurar que os donos conservam a informação e que têm um instrumento de avaliação que prevê essa conservação e, portanto, os participantes poderão eliminar. esta será uma exceção e não a regra, mas é uma visão de conjunto da administração que não existia e, portanto, nós temos aqui um referencial comum, temos classificações comuns às entidades e, portanto, temos a possibilidade de interação, isto facilita plataformas informáticas, facilita a comunicação entre as entidades, faz com que, por exemplo, quando se envia uma, quando se envia informação entre entidades, o emissor classifique e o destinatário o receptor já tenha a informação classificada do seu lado e, portanto, existe aqui uma enorme vantagem em termos de partida de metodologia e de uma linguagem comum dentro da administração. Então, passando para, estávamos aqui a comparar o instrumento anterior e este, percebemos que o que existe é uma metodologia diferente, a necessidade de regular o funcionamento da gestão da informação nas entidades já existia, ela simplesmente avançou no tempo e tem agora uma realidade muito assente num ambiente digital. Esta portaria concretamente, ela aprova este regulamento para a classificação e avaliação da informação arquivística para as autarquias, tem dois pontos essenciais que são o regulamento que no fundo dita as regras para a aplicação da tabela e não só, tem o regulamento que dita as regras para a gestão de informação nas autarquias e tem uma tabela de seleção que nos ajuda a aplicar essas regras no que toca a informação que é produzida de um determinado momento em diante, mas já vamos falar sobre isso. Estas duas portarias ainda não foram revogadas, elas vão ser revogadas quando entrar em vigor ao fim de 180 dias a 112 de 2023, que há de ser dia 24 de outubro. Esta tabela de seleção, vamos ver porque é que é importante mencionar isto, esta tabela de seleção e esta portaria demorou muito tempo, ela estava pronta desde 2018 e teve em tramitação, recebeu diversos pareceres, houve avanço e recuso e a verdade é que a lista consolidada, que é o referencial que serve de paz à portaria, evoluiu, houve diversas fases da tramitação e a verdade é que depois de tudo isto a portaria saiu com algumas omissões ou alguns lapsos e portanto nós também aqui queremos trazer-vos quais foram esses problemas que foram detectados e de que maneira é que propomos que eles sejam resolvidos. A atualização da tabela de seleção propriamente dita só pode fazer-se de acordo com o artigo 18º quando o próprio regulamento for revisto ou seja quando o regulamento é publicado um novo regulamento com uma nova tabela de seleção e anexo e a partir desse momento temos um novo instrumento que há de revogar este. Então e que questões é que surgiram relativamente a esta portaria. Começou desde logo com um problema de um lapso em que no artigo 2º no número 1 se diz que as entidades deverão fazer um relatório de avaliação de caráter geral e extensível a todas as autarquias a produzir por uma ou várias autarquias locais no prazo de 60 dias após a publicação da portaria. Ora como a portaria só entra em vigor ao fim de 180 dias o que se deve ler aqui ela não pode produzir efeitos antes da entrada em vigor e portanto pretendemos aqui esclarecer que este relatório de avaliação deve ser apresentado nos 60 dias posteriores à entrada em vigor da portaria. E agora perguntam-nos e que relatório de avaliação é esse? Este relatório de avaliação nós temos aqui eu vou passar para o slide seguinte para compararmos e depois volto para este temos aqui uma menção outro relatório de avaliação de documentação acumulada a que nós chamamos errada e este é o que é mencionado no número 2 vamos agora voltar ao número 1 o relatório de avaliação de documentação acumulada é mais complexo e implica um retrato exato da documentação que se está a avaliar porque essa documentação não está abrangida por nenhum instrumento de avaliação e não foi ainda alvo de avaliação e portanto tem que se fazer através de uma metodologia específica que nós orientamos e fornecemos elementos tem que se fazer este relatório de avaliação nos casos em que a informação à guarda das instituições não cabe em nenhum outro instrumento de avaliação mas vamos voltar aqui ao número 1 então quando se diz aqui eu não sei se vem o meu cursor mas não era isto que eu queria não sei se vem o meu cursor mas quando se fala aqui do relatório de avaliação de caráter geral e extensível a todas as autarquias e que pode ser produzida só por uma ou por várias o que é que significa que existe um mecanismo designado relatório de avaliação simplificado que não é mais do que aproveitar os valores da tabela de seleção que vai ser revogada neste caso a de 2009 e então o objetivo é pegar nos valores da portaria de 2009 mas nos valores da tabela de seleção ou seja quais é que são quais é que são as séries documentais identificadas e os prazos de conservação e os destinos finais e portanto isto é uma coisa absolutamente mecânica não tem grande dificuldade e pretende precisamente que as entidades que não conseguiram avaliar a sua documentação em tempo ou seja até à revogação desta portaria destas duas que possam aplicar a tabela antiga mediante uma autorização normalmente isto já nos aconteceu antes com uma entidade cada vez não com um conjunto de entidades mas o que vai acontecer aqui enquanto que nos outros relatórios de avaliação simplificados que nós tínhamos para aprovar na sequência da revogação de portarias com a publicação da portaria nova claro o que acontecia era que a entidade visada ou abrangida por essa portaria fazia o relatório de avaliação simplificada simplificado e nos submetia portanto era uma coisa bidirecional era entre a entidade que ia aplicar a portaria e a DGLAB neste caso perante um conjunto tão vasto de entidades como são as autarquias locais definimos que não fazia sentido todas as entidades estarem a despender de tempo e de recursos para fazer uma coisa que já está praticamente que tem um mecanismo muito próprio e que é quase automática que é de transpor os valores com uma tabela que nós temos já definida e portanto o que se vai fazer é reunir algumas autarquias um conjunto de autarquias que estejam entretadas para submeter com o nosso apoio nós fazemos o trabalho paralelamente com as autarquias e o nosso objetivo é que estes 60 dias não queiram dizer rigorosamente nada porque o nosso objetivo é que no primeiro dia em que a portaria estiver revogada já esteja a ser aprovado este relatório de avaliação simplificada para que em momento nenhum as entidades fiquem sem o instrumento para avaliar a sua documentação e porquê que isto é necessário perguntam-nos assim então mas nós agora vamos implementar a portaria e não podemos começar logo a avaliar de acordo com a portaria que foi publicada que foi publicada agora e a resposta é esta portaria é aplicável à documentação produzida de um determinado momento em diante já com esta classificação se verificarem a lógica de classificação e de organização da informação desta portaria 412-2001 alterada pela 1253 é completamente diferente tem muito mais a ver com uma tradição administrativa antiga em que nós ainda não tínhamos uma lógica de gestão por processo ou tínhamos residualmente em que tínhamos coleções não havia uma predominância de sistemas informáticos havia muitos livros de revista muitas coleções de correspondência coleções de desinformações coleções temáticas organizadas por entidade em que temos uma pasta por exemplo com tudo o que tem a ver com toda a correspondência com a entidade ou o que tem a ver com a organização de um evento e a lógica agora é completamente diferente é numa lógica de processo de negócio nós vamos resistar e classificar a nossa informação de um determinado momento em diante o que é que tem acontecido que nos temos apercebido dos contactos que têm sido feitos relativamente às autarquias nós sabemos e faz sentido referir isto nós sabemos que as freguesias têm muito menos e têm há freguesias de diversas dimensões como há municípios diversas dimensões diversos tipos de recursos e diversos tipos de interação com os seus municípios e portanto nós sabemos que para em alguns casos será mais fácil implementar esta metodologia do que noutro e por isso nós temos aqui um canal aberto de comunicação para esclarecer questões e para tentar apoiar no que for preciso os arquivos distritais são muito importantes neste processo eles têm sido têm colaborado connosco também são DGLab só que são no fundo arquivos descentralizados que dão apoio ao nível do distrito e portanto o que faz sentido é que para poder para poder implementar este regulamento arquivístico exista como disse também o doutor Pedro no início existe aqui um espírito de partilha de conhecimento e de apoio que parte de nós mas que também certamente será extensível por todo o território quando falamos aqui deste relatório de avaliação de documentação acumulada ele tem a ver com como eu dizia há bocadinho com aquela documentação que não foi avaliada que não é abrangida por nenhuma portaria é de é de realçar que esta portaria demorou muito tempo a sair estava previsto que ela fosse revista ao fim de 5 anos e no entanto passaram muitos anos mais de 20 desde o regulamento arquivístico de 2001 e por isso o contexto é mais ou menos desadequado da nossa realidade como eu dizia há pouco neste meio tempo enquanto isto não aconteceu foi sendo produzida a documentação houve transferências de competências houve realidades novas nas autarquias e por isso é natural que haja documentação que quando a portaria foi feita nos anos 90 para ser publicada em 2001 no final dos anos 90 penso eu a realidade é mesmo muito distante da nossa e portanto há de ter ficado muita documentação de fora que não é enquadrável na portaria muitas vezes esta portaria também tinha uma característica que era a portaria que vai ser revogada que era uma abordagem temática e portanto às vezes é difícil enquadrar a documentação de uma realidade um bocadinho diferente mas era permitido fazer uma abordagem nesta avaliação por analogia o que é que isto significa eu vou absolutamente inventar se houvesse relatórios de avaliação relatórios de atividades parcelares por exemplo na área da educação e não houvesse na área da higiene urbana se fosse a mesma série só que produzida por um serviço diferente ou numa área de intervenção diferente podia-se aplicar a portaria por analogia e essa é uma das é uma das questões que também vai ser acautelada no relatório de avaliação simplificado quando chegamos aqui é porque esta documentação que é abrangida por este ponto 2 não está abrangida nem pela portaria antiga nem pela nova nem pelo futuro relatório de avaliação simplificado e portanto há de ser residual e quando é necessário fazer este relatório de avaliação de documentação acumulada é preciso recorrer a uma metodologia e caso sinta essa necessidade podem contactar-nos existem fichas técnicas existe documentação técnica de apoio à elaboração destes relatórios de avaliação mas nós estamos sempre dispostos a ajudar neste processo agora o que é que o que é que nós temos aqui como eu dizia há pouco que nos vai ajudar a implementar a portaria um conjunto de definições e de conceitos que no fundo estão na base desta implementação no dia-a-dia quer seja na lógica de funcionamento na organização da informação na implementação de sistemas de informação seja sistemas de gestão documental seja sistemas de negócio e portanto nós temos aqui estes estes palavrões que para uns já serão mais ou menos familiares para outros nem tanto os processos de negócio é uma coisa mais corrente o processo documental ninguém inventou a roda nós sempre tivemos processos documentais mas eles vão ser ocorrências destes processos de negócio as agregações que no fundo são materialização disto tudo e as tipologias de ocorrência e portanto eu agora vou entrar aqui num momento de detalhe mais metodológico para que estes conceitos sejam no fundo simplificados e tornados um bocadinho mais acessíveis ora para chegar aqui não vos vou amassar muito com a história e com o caminho percorrido até este momento mas é importante dizer que este processo de construção da lista consolidada que no fundo serviu de base e ainda serve de base a elaboração das portarias é um processo que já vem de muito longe e ele surgiu com a necessidade de normalização da informação e da criação de um universo de classificação comum dentro da administração e houve por esse motivo muitas entidades já envolvidas e as autarquias foram precisamente das primeiras entidades a ter contato não só com esta metodologia como a produzir um instrumento de classificação que ainda não tinha a componente da avaliação associada mas que foi rapidamente implementado nos sistemas de gestão documental o plano de classificação de informação arquivística para a administração local foi colocado em consulta pública em 2012 e depois em 2014 na versão 02 e hão de perceber aqueles que já viram já tiveram contato com este instrumento que ele esteve na base da classificação de muitos municípios e não sei se de algumas juntas de freguesia a verdade é que isto serviu de base ao trabalho que tem vindo a ser feito e a administração local teve um papel muito importante na produção deste instrumento há muitas entidades principalmente municípios mas provavelmente também freguesias que não têm ainda tido contato connosco e portanto nós também gostaríamos que chegassem ao contato connosco para também percebermos um bocadinho melhor de que forma é que podemos ajudar e que experiência é que já têm neste domínio porque temos muitos casos muito diversos este instrumento foi muito participado colaboraram na elaboração até chegarmos aqui mais de 200 entidades relativamente ao plano de classificação da informação arquivística houve mais de 150 entidades que foram ouvidas publicamente e que deram mais contributos havia um conjunto de autarquias que faziam parte deste grupo de trabalho que surgiu por iniciativa deste conjunto de entidades que aqui vêm mas depois esta reflexão foi alargada através de entidades participantes que iam acompanhando e dando contributos e aí sim tivemos várias juntas a dar-nos contributos para esta versão nomeadamente na fase da audição pública do plano de classificação das autarquias depois houve uma fase estabilizada à classificação partimos aqui da MEF que é mais conhecida há quem chama MEF a lista consolidada já vamos ver que são coisas diferentes partimos de dois níveis de classificação aqui da MEF em 2011 depois passamos a uma fase em que houve uma recolha um levantamento exaustivo de processos de negócio das entidades onde se incluíam as autarquias e que contribuíram para a estabilização da classificação estabilizada a classificação e o contexto que era propício à existência de elementos para a avaliação chegou-se ao projeto Ásia esta avaliação superinstitucional e depois disto consolidada esta informação toda nasceu a lista consolidada que o nome não é muito intuitivo podemos reconhecer mas não é mais do que um género de catálogo de processos de negócio da administração toda e associada a cada uma destas classes que estão dentro da lista consolidada existe um enorme manancial de informação que inclui as tais regras que depois nos ajudam a gerir a informação no dia a dia depois depois deste trabalho todo consolidado e desta 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 evolução toda o que aconteceu foi que houve necessidade de albergar esta enorme quantidade de informação e para isso foi feita foi criada concebida a plataforma clave a que muitos já recorrem no dia a dia para tirar essencialmente dúvidas de classificação mas e associada à clave temos o tal endereço de e-mail que depois deixo no fim para colocarem questões e tirarem dúvidas mas pronto é mais fácil de facto perceber aquilo que nos que se segue com esta informação de base a par da clave existe uma proposta de regime jurídico para a classificação e avaliação da informação arquivística o tal que se encontra em tramitação e que nos vem propor a introdução de um conjunto de regras mais atualizadas e mais adaptadas aos tempos que nós vivemos da transformação digital a clave está aqui tem este aspecto hoje não nos vamos detalhar muito sobre a clave o objetivo é passar conceitos poderão consultar a clave em clave clave.dgla.cov.pt no fundo aquilo que aqui vêem é um exemplo de como a lista consolidada está disponibilizada na clave podem vir por exemplo aqui entrando na clave podem vir operações consulta da lista consolidada e aparece toda a árvore das classes da lista consolidada ela é hierárquica tem no máximo quatro níveis temos aqui o exemplo o 450 10204 que está inserido dentro do 450 tem a ver com licenciamento e autorizações o 450 10 e depois o processo de negócio do licenciamento ou comunicação de obras de edificação ao longo de toda esta lista isto no fundo tem por trás um excel gigantesco com muita muita informação que por enquanto ainda é migrado para dentro da clave mas que já é fácil de manter atualizado e portanto tem sempre aqui na clave a versão mais atualizada da lista consolidada que também vão poder suportar se assim pretenderem portanto o terceiro nível é o nível dos processos de negócio e é possível por questões de avaliação desdobrar ao quarto nível mas não vou agora detalhar muito nesta ter muito nesta informação vamos avançar mais um bocadinho cá temos uma das características desta metodologia é identificar os donos e os participantes dos processos ou seja nós neste licenciamento ou comunicação de obras de edificação temos um conjunto de donos e de participantes nos processos e se nós dissermos que por exemplo o município é o dono do processo mas recolhe um parecer junto de outra entidade o dono do processo será sempre o município portanto sendo este processo de conservação o que vai acontecer é que no momento da avaliação excepcionalmente os participantes poderão solicitar a eliminação da sua informação a forma como os processos de negócio são apresentados na clave no fundo são uma simplificação um agrupamento da informação tal como existe na lista consolidada de base não é no tal Excel muito grande em que temos o descritivo da classe um contexto de avaliação que é no fundo a informação que deu contributos para se chegar às decisões de avaliação neste caso temos o prazo de conservação administrativa de 10 anos temos a forma de contagem do prazo que é a data de cessão da vigência e depois um conjunto de justificações sendo que é possível navegar entre estes processos todos e entre a legislação que é mencionada porque na verdade a clave funciona num ambiente diferente é uma ontologia e portanto ela agrega e relaciona milhões de dados e é isso que acontece quando nós criamos um processo de negócio novo estamos a preencher um conjunto de campos que fazem com que depois essa informação seja normalizada e toda relacionável sempre que existe uma componente que existe noutro ponto da lista consolidada sejam entidades sejam tipologias de entidades AL por exemplo é a tipologia da administração local que contém lá dentro se nós escolhermos a tipologia de entidade AL vamos consegui-la relacionar com todos os municípios e com todas as câmaras municipais peço desculpa com todas as lutas de freguesia que já estão contempladas na clave já foram criadas ora o que nós temos aqui então é um instrumento que nasceu a partir desta macro estrutura funcional que já vamos ver o que é e que dá origem a planos de classificação e a tabelas de seleção que não são mais do que subprodutos da lista consolidada portanto temos um todo não é que são muitos processos numa volta de mil cerca de mil processos de negócio e o que temos depois é a adequação dessa informação à utilização e ao dia-a-dia de cada entidade para isso acontecer tem que haver uma seleção da informação que diz respeito a cada entidade e a elaboração de um plano de classificação e a adoção de uma tabela de seleção com base nestas mesmas regras desta forma na verdade nós não temos aqui a necessidade de ter toda a lista consolidada dentro dos vossos sistemas de informação vamos ter a lista consolidada a dar origem a vários subprodutos como a portaria de uma entidade de outra entidade e neste caso da administração local sendo que havendo realidades tão diversas entre uma freguesia maior uma freguesia mais pequena rural urbana com características diferentes um município do interior um município também de uma zona metropolitana também tem características diferentes e portanto aquilo que aquilo que existe na portaria que é um conjunto muito alargado de processos de negócio basta que haja um identificado por uma entidade que ele é passível de ocorrer nas outras porque tem as mesmas funções de forma geral o que vai acontecer é que cada uma vai adequar a sua informação aos seus subconjuntos de informação ao seu dia a dia e portanto não faz sentido que uma entidade para por exemplo implementar um sistema de gestão documental vá carregar toda a lista consolidada ou toda a portaria pode haver um trabalho de seleção dos processos de negócio que ocorrem naquela entidade e particularizar e criar um subconjunto mais pequeno e menos confuso para os utilizadores onde convir que é muito diferente uma pessoa abrir um plano de classificação com 100 processos ou com 900 e portanto isto poderá ajudar no dia a dia além de que depois também um bocadinho à frente ainda aqui a parte da metodologia também se vão dar algumas dicas sobre como é que se pode implementar isto vamos contar aqui um bocadinho a história muito rapidamente da origem da MEF a MEF no fundo foi uma iniciativa de normalização que esteve na origem de tudo isto como eu disse há pouco em que um conjunto de entidades de administração fizeram uma identificação dos grandes das grandes áreas de intervenção e das grandes funções da administração e que depois de criarem este modelo conceptual foram criando classes grandes classes que correspondem ao primeiro nível e depois subdividiram-nas e chegamos aqui ao segundo nível de classificação e é depois desse segundo nível que nós vamos ter ainda outro mapa conceptual pelo meio para chegarmos às classes de terceiro nível portanto esta metodologia tem na sua base sempre uma intenção normalizadora e de levantamento exaustivo dos processos de negócio e é no fundo um processo incremental sempre que uma entidade nos contacte pela primeira vez para construir o seu instrumento de classificação é muito possível e é muito provável apesar de cada vez mais haver mais processos identificados e cada vez mais ser pouco necessário a criação de novos processos há sempre um ou outro que tem a ver com a especificidade da entidade e que acaba por ser identificado neste contexto isto assim parece muito confuso se se abstraírem daqui do mapa conceptual e da MEF estes são os processos de negócio que vão usar no dia a dia porque é que se partiu desta sistematização para já porque nos ajuda com base em referenciais neste caso o SEM que tem a ver com o ordenamento jurídico e normativo tem como referencial a constituição e ele acaba por segmentar a forma como a informação é produzida e os vários processos de negócio e da administração sendo que uns existirão em todas as entidades são aqueles que são a que nós chamamos os processos comuns e outros são processos que só existem em algumas entidades são aqueles a que nós chamamos os processos específicos ainda assim se repararem há aqui um pormenor que é interessante que é a informação não está codificada de forma absolutamente sequencial porquê? porque existe esta partição em ramos do mapa conceptual porque se hoje for identificado um novo processo para um destes ramos em vez de ir para o fim da classificação toda do 110 ele vai ser enquadrado no sítio que pertence e portanto se houvesse aqui a necessidade de criar neste ramo dos atos legislativos um novo processo em vez de irmos aqui para o fim e depois de não ter um grande enquadramento isto também depois isto ajuda a perceber também pode ajudar em dúvidas de classificação fazer este raciocínio que pode nos ajudar a chegar à classificação certa para um determinado caso mas ajuda-nos também na codificação e na normalização e na sistematização desta informação temos aqui por exemplo dentro da norma jurídica os atos regulamentares locais e o 110 400 é a produção e comunicação de atos regulamentares locais este certamente que é um dos que vocês irão selecionar para os vossos planos de classificação o resultado é este como veem temos o 100 que é o primeiro nível e o 110 o segundo nível eles são dois níveis de classificação que servem apenas para enquadramento funcional porque depois temos estes terceiros níveis e havemos de ver que é possível terceiro ou quarto nível em alguns casos mas o que acontece é que o 100 e o 110 ou o 120 ou o 150 ou o 150 ou o 15010 são níveis de enquadramento e não têm nenhuma não têm qualquer decisão de avaliação associada o que significa que às vezes as entidades com muito boa intenção de começar a adotar procedimentos de classificação com esta metodologia começam por tentar classificar ao segundo nível agora o problema é se classificarem só ao segundo nível e se essa classificação não for em algum momento do processo de terceiro ou terceiro nível vão ter a dificuldade depois essa classificação ser um procedimento que está a ser levado a cabo sem consequências nenhumas porque as decisões de avaliação estão todas ao terceiro e ao quarto nível ou seja ao nível do processo de negócio ou da sua subdivisão e por isso é que é muito importante quando implementarem um esquema de classificação com base na portaria regerem-se por esse princípio não adianta classificar ao segundo nível nem ao primeiro depende de muitas realidades há locais onde optam por classificar logo no expediente há locais onde há entidades que optam por fazer um género de pré-registro e depois encaminhar para os serviços que são os gestores do processo e eles é que dominam o processo e são eles que classificam e portanto isto tem muito mais a ver com a organização interna do que propriamente com o que está certo e com o que está errado tem que ser coerente convém que a classificação se faça com o apoio suficiente para que não haja erros de classificação como perceberam se nós registarmos um documento e o classificarmos o risco de uma má classificação é considerável porque tanto podemos estar a condenar a nossa organização a conservar aquilo que daqui a uns anos vai ser bom para a reciclagem como podemos estar a correr o risco de eliminar documentos que são de conservação permanente e portanto é muito importante classificar corretamente porque depois quando houver uma operação de avaliação é com base nos códigos de classificação que essa avaliação vai ser feita e por isso tem que haver obviamente fazer isto de forma meramente automática é um grande risco e por isso o que convém é que a classificação seja o mais rigorosa possível e que depois no momento da avaliação exista alguma monitorização para se ter a certeza aliás deve haver uma monitorização ao longo do processo para ter a certeza que quando os processos estão classificados ficaram bem classificados e que como já vamos ver um bocadinho à frente eles não ficam isolados da sua realidade e estão dentro de um processo ou seja os documentos não devem existir sozinhos e então falando nisso temos aqui estes três conceitos e vai-se perceber aqui que toda esta informação que aqui está não é acabadinha de inventar ela no fundo tem a ver com a tradição administrativa e com conceitos absolutamente sedimentados que tem a ver com o conceito de processo de acordo com o código de procedimento administrativo e o conceito de procedimento no fundo se nós olharmos para o procedimento enquanto o fio condutor do processo nós vamos conseguir perceber que no fundo o processo é a materialização dos vários passos de um determinado procedimento se nós tivermos um processo que compreenda imaginem um pedido uma análise e uma resposta nós vamos ter a materialização de um determinado procedimento nesse processo do ponto de vista do arquivo eu fui buscar aqui um manual que já é muito antigo mas que se mantém naturalmente bastante atual que tem a ver com o conceito de processo enquanto unidade arquivística constituída pelo conjunto de documentos referentes a qualquer ação administrativa sujeita a uma tramitação própria normalmente regulamentada portanto nada aqui se contradiz vamos colocar uma camada de informação em cima desta que tem a ver com o processo de negócio e vamos perceber que de facto também não há aqui contradição se pensarmos que o processo de negócio corresponde a um conjunto de atividades que sucedem com vista a obtenção de um determinado objetivo onde é que eu quero chegar ao facto de nós termos identificado os processos de negócio das nossas entidades e de que cada ocorrência de um processo de negócio dá origem a um processo documental e portanto nós estamos aqui a relacionar no fundo o conceito de processo de negócio que dá um enquadramento funcional à atividade em causa que tem uma classificação associada na nossa tabela de seleção e na nossa portaria mas que no dia a dia se traduz na produção de documentos que fazem parte do processo e isto não é nada de novo para as entidades porque isto é o dia a dia de todos não é? Temos aqui um exemplo do processo de negócio processamento pedido horário especial estes processamentos pedidos de horário de trabalho especial têm como código 250 20-200 250 é a grande área da gestão de recursos humanos que no fundo chama a administração das relações de trabalho e este e há várias formas de implementar de implementar a classificação que nem sempre este aqui até tem um tem uma designação mais ou menos autoexplicativa e fácil de entender outros processos têm umas designações um bocadinho mais difíceis de lá chegar mas existem diversas formas de organizarem a vossa informação e de com base nos instrumentos que já foram produzidos identificar tirar dúvidas de classificação identificar os vossos processos recorrendo por exemplo aos termos de índice que são pesquisáveis na clave às notas de aplicação para cada processo de negócio existem termos de índice notas de aplicação e podem existir notas de exclusão as notas de exclusão também são muito importantes porque nos ajudam a perceber as notas de exclusão foram feitas muitas vezes a partir de dúvidas de classificação em que nós percebemos então se existe esta dúvida de classificação vamos fazer uma nota de exclusão para que haja aqui no fundo uma desambiguação e uma clarificação do âmbito de aplicação deste processo outra coisa que também ajuda muito a classificar é na descrição do processo existe uma estrutura para a descrição do processo para a área em que no fundo corresponde ao conteúdo ao âmbito do processo em que se diz do que se trata como começa e como termina já aí é uma boa ajuda porque às vezes como existe uma visão diferente do conceito de processo às vezes não se percebe bem onde é que termina e as fases que inclui quando aparece na descrição do processo inclui tem lá as várias fases que foram contempladas para aquele processo de negócio há casos em que tem a menção se aplicável porque pode haver o conceito de processo de negócio podemos por exemplo estamos aqui a ver estes tipos de ocorrências diferentes de um pedido de um processamento de pedido de horário especial e que podem ser podem ter até associados internamente consoante os casos necessidades diferentes e portanto vocês podem organizar o processamento destes pedidos de horário de trabalho especial poderiam organizar esta informação ou como o processo 1 de 2023 do processamento de pedido de horário especial ou o processo 1 de 2023 do horário de trabalho do estante 1 de 2023 do horário reduzido por doença ou de jornada contínua portanto vocês internamente as entidades é que vão definir de que forma é que se vão organizar relativamente à identificação destas ocorrências há casos em que faz mais sentido do que noutros este exemplo trouxemos-lo aqui porque é mais ou menos transparente e fácil depois haverá outros mais complexos e a seguir também damos um exemplo relativo à contratação pública temos então aqui um conjunto de conceitos que já vimos que tem a ver com a relação entre a classificação e os processos documentais podem ocorrer de várias formas se repararmos no primeiro triângulo de cima temos o equivalente à classe de primeiro nível o segundo triângulo é a classe de segundo nível e os terceiros triângulos são as classes de terceiro nível dentro da classe de terceiro nível é que existe a classificação e é aí que são produzidos os processos são criados os processos a que nós também chamamos agregações no fundo são materialização destas ocorrências o pedido número 1 pode dar origem ao processo número 1 e é assim que relacionamos estas ocorrências com os tipos de casos que surgem para cada tipologia de processo portanto a lógica de processo se nós tentarmos desconstruir isto a lógica de processo não será muito diferente daquela que temos no dia a dia há aqui casos por exemplo daquilo que nós chamamos habitualmente os macro processos em que temos por exemplo o processo individual do trabalhador em que temos o processo de uma viatura em que temos para aquele trabalhador tudo o que aconteceu ao longo das suas interações com a entidade para a qual trabalha no caso da viatura pode haver lá molhentas coisas desde o seguro até a aquisição ou despesas de manutenção ou o que quer que seja depois as entidades chegam lá cada uma da sua forma mas a lógica agora é um bocadinho diferente para comprar a viatura eu vou precisar de uma classificação que tem a ver com a contratação pública para fazer uma reparação provavelmente nas oficinas ou da junta de freguesia ou do município eu vou ter uma requisição e vou ter um apoio um pedido de manutenção para fazer a contratação do seguro eu vou ter outros processos de contratação e portanto nós vamos perceber que aquilo que nós juntávamos porque não tínhamos forma de recuperar e era importante que estivesse tudo junto da mesma forma que no caso do processo individual deveria muito com as outras instituições mas em princípio tem lá todo o histórico de todos os pedidos e todas as interações de um trabalhador qual é aqui a dificuldade nós vamos ter conjuntos de documentos sobre o mesmo sobre o mesmo com o mesmo denominador comum que pode ser um funcionário que pode ser uma viatura que pode ser um imóvel o que for mas temos aqui um problema quando nós juntamos essa informação toda pois ela até agora ia parar o arquivo vi alguém no arquivo havia decidido o que é que havia de fazer agora nós estamos aqui a ajudar o arquivo a ter mais qualidade e a não acumular coisas que não precisa e estamos a fazer isso no momento da classificação estamos a dizer que eu consigo fazer uma pesquisa pela matrícula e encontrar o que preciso sobre a minha viatura ou posso fazer uma pesquisa pelo mecanográfico e posso encontrar as interações todas daquela pessoa naquele ano ou todos os pedidos ou até ver a coisa de outra forma pela classificação posso saber que tipos de pedidos na área dos recursos humanos por exemplo entraram no meu serviço durante um determinado período de tempo o que nós temos agora é uma lógica de gestão por processo e não de junção de toda a informação relativa a um determinado denominador comum isto não é contraditório podem é natural as entidades continuam a ter os seus processos muitas vezes organizados de forma híbrida mas é muito importante que consigam classificar no momento da sua produção porque mesmo que estejam imaginem que tem uma pasta e que tem um sistema de informação e uma pasta com documentos em papel e precisam de manter as duas porque dos dois lados existem documentos originais o que vão fazer provavelmente é ter a necessidade de replicar esta classificação dentro da pasta e pôr separadores é uma das soluções para isto numa fase de transição depois é natural que deixe de ser necessário mas o que vai acontecer provavelmente é que organizando a informação desta forma em vez de olharem para uma pasta e pensarem há aqui coisas para eliminar e coisas para conservar e eu não faço ideia e é impossível avaliar isto tudo e ver folha a folha o que eu vou fazer é digo tudo o que está no separador X pode ser eliminado daqui a 5 anos ou tudo o que está no separador Y pode ser eliminado daqui a 10 e isto retira imenso volume ao arquivo e ajuda-nos a rentabilizar os nossos recursos e quando nós conservamos só aquilo que precisamos podemos dedicar mais qualidade e tratar a informação que fica com mais qualidade portanto nós temos aqui um género de conta do iceberg em que temos muita documentação que é classificada e que tramita no dia a dia depois temos um processo de avaliação essa documentação é avaliada e aquela que fica é a documentação que vai ter um conjunto de necessidades de preservação quer em papel quer eletronicamente que implicam o cumprimento de um conjunto de regras que depois decorre destas regras de que nós falamos agora e assim esperando que estejam a acompanhar bem já passei da hora do intervalo eu vou pedir-vos para fazermos agora um pequeno intervalo vamos manter-nos aqui um bocadinho mais na metodologia eu vou abrir o chat vou-vos convidar a colocar questões e se nós não conseguirmos responder às questões se forem muitas eu vou-vos mesmo pedir então que nos enviem as vossas questões através do endereço da clave que deixaremos no fim vou agradecer a vossa participação e combinar que nos encontramos daqui a 10 minutos às 15h50 até já tchau 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 vamos retomar aqui a nossa sessão já tive a oportunidade de responder aqui algumas questões que foram surgindo depois de acabar o webinar nós registramos aquelas que não tiverem sido respondidas e dentro do possível vamos chegar ao contato com as pessoas se forem fáceis de identificar se não tiverem entrado no webinar com a mesma com o mesmo endereço de e-mail com que entraram com que se inscreveram podemos ter mais dificuldade e nesses casos agradecemos mesmo que nos mandem as vossas questões através da através do e-mail da clave que é clave arroba dgla .gov.pt vamos então continuar resumindo aquilo que nós fazemos no dia a dia está aqui criamos processos nestas pastinhas e onde estão estes círculos azuis temos a representação dos documentos que não são mais do que uma materialização dos atos da administração e por isso se os nossos documentos estiverem dentro de processos e devidamente classificados vai ser muito mais fácil depois gerir o arquivo e gerir a informação que produzimos e evitar acima de tudo que se repita durante mais anos a acumulação de documentação que não foi avaliada assim ela nasce avaliada portanto conseguimos travar um bocadinho a bola de neve que existe em tantos todo o país em tantas entidades vamos avançar mais um bocadinho e com isto pronto isto vem no fundo complementar o que eu tinha dito anteriormente os documentos de arquivo não devem ser não devem ser desenquadrados da atividade em que são produzidos no contexto de uma determinada função e portanto eles devem estar sempre dentro de uma agregação ou dentro de um processo que contém a classificação só assim nós dificilmente nem em papel quanto mais em digital dificilmente conseguiremos fazer a avaliação de informação se ela não estiver minimamente organizada e agregada porque não é possível fazer a avaliação de milhares de documentos ou de milhões mesmo dependendo da dimensão da entidade caso a caso portanto nós vamos ter que criar regras de acordo com a forma como os documentos estão organizados e de acordo com estas agregações vão sendo constituídas ao longo do tempo para recordar e retomando a questão de há bocadinho que eu já tinha mencionado então nós temos aqui uma representação de três níveis de classificação e do quarto nível aqui em baixo que é a subdivisão dos processos de negócio em razão da avaliação o que é que isto significa? Significa que em alguns casos terão depois do código de classificação com três conjuntos numéricos por exemplo 150 10 701 que eu acho que são as reuniões dos órgãos liberativos no vosso caso das assembleias de freguesia nós aqui vamos ter a necessidade de subdividir estes processos por causa da avaliação porque será que faz sentido guardar toda a informação produzida para a realização de uma reunião de assembleia de freguesia ou será que as convocatórias e a parte da logística e dos contactos informais decorridos até à reunião podem apesar de terem o mesmo prazo de conservação aqui é um bom exemplo para nós percebermos um caso em que se aplica este descido ao quarto nível nós vamos ter por exemplo aqui o 150 10 701 o primeiro triângulozinho vai ser o 150 10 701 ponto 01 e o segundo triângulo vai ser o 150 10 ponto 701 ponto 02 em que é que isto tem impacto tem impacto nos prazos nos destinos finais o prazo de conservação vai ser exatamente o mesmo eu creio que são 10 anos nesses casos não posso garantir mas está lá tudo na clave ainda não sei a lista consolidada agora porque eu acho bastante saudável mas têm de um lado os prazos de conservação que são iguais e os destinos finais que são diferentes também pode acontecer por questões legais haver uma subdivisão por motivos de avaliação mas em que o que difira sejam os prazos de conservação por isso aqui nós temos o 01 para eliminar e o 02 para conservar aqui temos a preparação e aqui temos a realização no primeiro triângulo temos a preparação da reunião e no segundo triângulo temos a realização propriamente dita enquanto que poderá haver outros casos em que portanto aqui o que ficaria era o registro da reunião e pouco mais mas isso está bem indicado nas notas de aplicação e nas fases do processo para se perceber exatamente onde é que começa onde é que termina um e começa o outro mas isto também pode acontecer por exemplo nas ações de formação é um exemplo não há tantos as subdivisões ao quarto nível são muito mais frequentes por motivos de destino final ou seja uma parte é para conservar e outra é para eliminar do que por prazos de conservação diferentes mas também pode acontecer nas ações de formação no 750 nós temos um processo para a realização das ações de formação que prevê uma subdivisão ao quarto nível em que para as formações financiadas o prazo sejam 10 anos e para as que não são financiadas o prazo seja bastante inferior e são ambas de eliminação portanto nesse caso partilham esse processo de negócio o resultado desse processo de negócio acaba por arredondar na eliminação eles têm prazos de conservação diferentes e por isso estes são os casos em que se pode descer ao quarto nível e sabem perfeitamente quando podem descer ao quarto nível porque existe um código de classificação para isso tudo o que sejam subdivisões dos processos de negócio por outros motivos por uma questão organizativa de desvertão não deve ter impacto na classificação porque se não se quiserem criar pastas e subpastas dentro da mesma classificação com uma lógica de desdobramento da classificação vão ter muita dificuldade em gerir aquilo que são subdivisões organizacionais e já vou dar aqui um exemplo e subdivisões mesmo por causa da avaliação e portanto depois vão ter a dificuldade de ter partes níveis em que uns são por motivos de avaliação e outros são só porque há uma pasta A, pasta B e pasta C porque têm tipos de procedimentos diferentes isto pode parecer um bocadinho confuso mas vamos insistir um bocadinho mais e avançar mais um bocadinho dando outros exemplos temos aqui um caso como eu dizia por questões de organização o código de classificação é exatamente o mesmo falta ali um zero a classe 310 005 transação e transmissão de bens móveis não culturais e contratação de serviços isto para dizer que isto é a aquisição de bens e serviços é a contratação pública no seu todo e portanto o que acontece aqui é que estes processos de aquisição de bens e serviços podem ter podem obter a vários procedimentos diferentes se repararmos eu ainda não tinha referido este este diagrama e estas imagens vocês têm visto aqui este referência esta referência ao Morec 2010 ele é um referencial europeu que serve para a gestão de informação e que tem norteado um conjunto de decisões inerentes a esta metodologia portanto isto não é uma metodologia nascida puramente aqui na DG Lab é uma metodologia que vai buscar um conjunto de referenciais internacionais e políticas de gestão de informação e que foram implementadas e que estão a ser implementadas desta forma mas este referencial do Morec 2010 é muito importante se por exemplo precisarem de configurar os vossos sistemas de informação os vossos sistemas de informação havendo a possibilidade de os reformular por exemplo para conseguir obregar o módulo de classificação e depois de avaliação ele deve obedecer aos requisitos do Morec 2010 aqui temos estas classes são figuras geométricas diferentes com cores diferentes o triângulo verde há de ser então o nosso conjunto de processos de aquisição de bens e serviços que tem esta designação e eu daqui um bocadinho já vou explicar porque é que tem esta designação e não outra qual é a diferença entre isto e de ser ao quarto nível eu tenho aquilo a que nós chamamos as tipologias de ocorrência ou seja eu vou tipificar as variáveis as variantes deste processo ou seja eu posso ter com a mesma classificação ajustes diretos ajustes diretos simplificados concursos públicos concursos públicos internacionais e portanto eu vou ter uma variedade de tipologias de ocorrência que consoante a minha realidade organizacional podem merecer um destaque e uma diferenciação entre eles o que é que nunca muda aqui a classificação é sempre igual podemos é criar tipos de processo com a mesma classificação que permitem que eu por exemplo saiba no fim do ano quantos ajustes diretos fiz cada processo de ajuste direto é uma agregação com todas as peças do ajuste direto a mesma coisa após concursos públicos e por aí fora portanto eu vou ter a possibilidade de organizar a minha informação não estou a descer ao quarto nível o que eu estou a dizer para este código de classificação que é sempre o terceiro nível existem variantes diferentes e na minha realidade organizacional eu vou ter por exemplo quatro ou cinco tipologias de ocorrência de acordo com as minhas necessidades para este ou para aquele processo é só isto que isto significa e já vamos comparar com a descida ao quarto nível e vão perceber a seguir a diferença vou fazer um pequenino parênteses para explicar porque é que isto tem este nome que parece tão repescado transação e transmissão de bens móveis não culturais e contratação de serviços qual é que foi uma das preocupações desde o início foi de não haver sobreposição de processos porque as sobreposições de processos poderiam dar aso a enormes dúvidas de classificação e erros de classificação pior do que as dúvidas é depois permanecer na dúvida e colocar classificações erradas com as consequências que eu já tinha identificado antes quando nós quando nós temos podíamos pôr aqui simplesmente aquisição de bens e serviços mas então como nós temos uma avaliação super institucional ou seja isto é transversal a várias entidades se uns compram outros vendem e se fosse só uma aquisição estávamos a excluir outros tipos de aquisição doações legados heranças e portanto tudo o que seja relacionado com a transação e transmissão de bens e serviços entra aqui por outro lado porque é que diz bens móveis não culturais porque nós também temos um processo para a aquisição de bens culturais que também é a transação e transmissão de bens culturais e aliás até temos de bens móveis culturais e por isso nós precisamos de encontrar aqui fórmulas para que não houvesse uma sobreposição de processo e para que fosse fácil de identificar o que é que cabe onde aqui facilmente percebemos olhando um bocadinho percebemos que aqui cabe a nossa conhecida aquisição de bens e serviços mas que pode ter várias perspetivas e várias formas de ocorrência da mesma forma temos temos que perceber que esta linguagem às vezes um bocadinho mais difícil de de apreender ou um bocadinho mais hermética ela acaba por ser descodificada de várias formas e portanto eu a seguir também vou exemplificar formas de chegar à classificação estas formas de chegar à classificação passam muito ou por uma estratégia interna de perceber que imaginem aqueles utilizadores trabalham no aprovisionamento e portanto eles podem só classificar nos seus podem ter acesso só a 4 ou 5 ou 6 códigos de classificação que usem no seu dia a dia os colegas dos recursos humanos também trabalham numa determinada área e podem classificar só na área em que produzem documentos nós no nosso dia a dia por exemplo produzimos muitos pareceres sobre instrumentos de avaliação é o nosso dia a dia aqui é uma das coisas que fazemos então nós sabemos também em vez de andarmos perdidos aqui na nossa também temos o nosso plano de classificação de acordo com a lista consolidada e portanto em vez de andarmos perdidos para cima e para baixo num plano de classificação enorme nós já sabemos que para a nossa atividade nós usamos para no máximo uns 3 ou 4 códigos de classificação diferentes e por isso nós podemos adequar esta realidade e simplificá-la à medida dos nossos utilizadores da mesma forma que existem na plataforma clave disponíveis vários auxiliares de pesquisa e de apoio à classificação que através da consulta da lista consolidada ou de ainda as operações há lá uma parte para os termos de índice é possível pesquisar por palavra-chave e muitas vezes há milhares de termos de índice e portanto se fizerem nas operações pesquisar termos de índice vão encontrar por palavra-chave aquilo que mais se aproxima provavelmente à realidade dos utilizadores da informação e vai facilitar muito o dia-a-dia e a simplificação deste processo todo no fundo isto tem uma base teórica muito forte tem uma metodologia por trás que tenta conferir o máximo de rigor possível porque estamos a falar de uma coisa tão importante como a produção da nossa memória e fazer prova da nossa atividade e portanto nós temos aqui preocupações muito importantes relativamente à gestão de informação que não devem ser tratadas de qualquer maneira por outro lado não faz sentido que isto seja tudo inacessível e por isso tentamos conscientes da dificuldade que pode existir em interpretar estes instrumentos tentamos e continuamos a tentar todos os dias criar auxiliares de pesquisa criar mecanismos para que as entidades consigam mais facilmente chegar à implementação destes instrumentos e temos aqui a comparação entre a subdivisão devido à avaliação e uma organização uma identificação das tipologias de ocorrência estão a ver como é diferente aqui temos níveis de classificação do lado esquerdo temos os níveis de classificação nos triângulos azuis em que temos o tal 15010 702 ou 701 também existe ponto 01 e depois ponto 02 em que um é para conservar outro é para eliminar ou as nossas ações de formação que umas são financiadas para guardar durante imaginem um ano e outras para guardar durante 10 anos e por isso há aqui motivos que nos levam a descer ao quarto nível porque precisamos de subdividir as fases do processo para chegar a decisões de avaliação diferentes uma coisa completamente diferente é dizer que no nosso supervisionamento temos os processos de ajuste direto simplificado temos os processos do concurso público e temos os processos do concurso público internacional entre outros que de certeza que quase toda a gente está desse lado percebe mais de contratação pública do que eu mas pronto são exemplos que em princípio são mais ou menos fáceis de identificar Eu trago aqui só para ficarem com uma ideia isto é um dos instrumentos de apoio que nós temos é uma ficha técnica sobre a aplicação de uma tabela de seleção ela resume um conjunto de conceitos e a metodologia de classificação porque é que eu trouxe aqui este fluxograma não me vou pôr ali as caixinhas depois vão ficar com estes materiais perguntaram-me durante o intervalo no chat se íamos disponibilizar vamos disponibilizar estes materiais no site de Conhecer Clave e criar uma notícia depois no site da Clave que aponte para lá portanto vão ter acesso a essa informação o que é que isto porque é que eu vos trouxe aqui este fluxograma para reforçar que esta metodologia de avaliação super institucional tem a classificação e a produção registro e a classificação dos documentos como chave disto tudo e portanto é a tal mudança de paradigma do que eu falava no início se até que tínhamos uma postura reativa íamos ao arquivo ver o que é que lá tinha chegado e tentar lidar com a documentação acumulada e fazer avaliação e muitas vezes sob pressão porque há pouco espaço poucas condições infelizmente isso é um problema recorrente em muitos em muitos locais e portanto despejar um espaço porque é preciso espaço em vez de pensar a gestão de informação como forma de gestão de um ativo importante que é a informação faz com que a informação fique bem tratada desde o momento em que entra oficialmente na entidade portanto desde o momento da captura nos sistemas de informação ou em sistemas ainda em papel analógicos no momento a informação deve ser registada e classificada independentemente do suporte nós estamos a falar de sistemas híbridos que existem em quase todos os sítios em que nós temos processos que por diversos motivos pode haver um requerimento que entra em papel ele é digitalizado mas aquele papel é original portanto temos que ver isto como um todo e temos a documentação que já tramita imagina entra para um portal online de pedidos de um determinado tipo existe uma tramitação uma resposta e é tudo desmaterializado mas essa informação entra e deve ser tipificada classificada e organizada num determinado contexto que é através da atribuição da classificação portanto em vez de pensarmos no que é que devemos fazer ao nosso arquivo que já existe agora temos duas preocupações mas é a tal bola de neve que vai parando aos bocadinhos a preocupação de travar a bola de neve classificando bem e fazendo isto corretamente desde o início para que a informação nasça classificada e avaliada e temos por outro lado instrumentos que continuam a existir para avaliar aquilo que foi produzido ao longo dos anos em papel e que por qualquer motivo ou por vários motivos as entidades não conseguiram avaliar em tempo o recurso ao tal relatório de avaliação simplificado e o recurso aos relatórios de avaliação e até a portaria ser revogada às nossas antigas portarias que ainda estão cá e recomendam-se até dia 24 do outubro aliás até dia 23 que dia 24 já entraste em vigor e portanto isto foi só para vos dar uma ideia de que este instrumento esta ficha técnica está na documentação técnica de apoio podem ir à clave podem ir ao site institucional da DGLab na área da classificação e avaliação estão lá está lá uma listagem bastante extensa de documentos de apoio nesta área onde se encaixam também estas fichas técnicas que não sendo manuais são fichas direcionadas à resolução de determinados problemas e portanto em vez de ser uma coisa muito maçuda e muito extensa conseguem segmentar aquilo que procuram e ir à ficha técnica de acordo com aquilo que estão a fazer num determinado momento portanto eu recomendava que consultassem esta ficha técnica número 5 sobre a aplicação de uma tabela de seleção isto é apenas um fragmento dessa ficha que acaba aqui na apreciação do auto de eliminação pelo OC que somos nós que é o órgão de coordenação dos arquivos e portanto temos aqui todo o circuito desde o momento em que o documento é produzido e classificado até ao momento em que ele é iluminado e enviado o auto de eliminação aqui para a DGLAB ou para os arquivos distritais quando eu digo aqui para a DGLAB é em sentido LAT não é só para nós é também para os arquivos distritais e temos aqui também relativamente à implementação e à aplicação da classificação vários cenários possíveis este este slide foi retirado de uma imagem de um manual que também está disponível na clave e na documentação técnica de apoio e também no site institucional da DGLAB que é muito importante para que possam conduzir este processo ele tem ele é extenso mas tem muitos exemplos práticos que podem adotar relativamente à implementação à formação de utilizadores exemplos de classificação formas de organizar a informação considerando pontos de partida diferentes se já tinham um plano de classificação se passam a ter se já tinham um sistema de informação o que é que há a fazer quando a classificação era diferente e passam com uma classificação nova como é que como é que fazem se já têm sistema de gestão documental se não têm e portanto há aqui um conjunto de opções nesse manual que podem que podem consultar e que e que nós também vamos divulgar no chat antes de deixar ainda vamos pôr aqui o link para o manual com estas orientações para para a implementação de tabelas de seleção conforme da lista consolidada agora para isto não parecer tão difícil trago-vos aqui uns exemplos muito práticos também tirados desse manual em que se dá um exemplo da perspectiva da classificação funcional ora quando nós falamos do orçamento estamos a falar da área financeira como é que nós percebemos que este plano é funcional vamos perceber que a elaboração do orçamento não está numa qualquer área das finanças ou ligada às finanças ou à gestão financeira é acima de tudo um ato de planeamento relativamente às receitas e despesas previstas e portanto seguindo esta lógica imaginem que vocês queriam classificar um queriam criar um processo para o orçamento de um determinado ano e portanto poderiam seguir esta lógica o que é que eu estou a fazer estou a planear então se estou a planear eu devo ir a uma área de planeamento por esse motivo a situação é a elaboração do orçamento é um ato de planeamento como disse relativo às receitas e despesas e por isso o enquadramento na função há de ser este planeamento e estão estratégica no 150 em vez de no 350 que área financeira aí cabe a gestão financeira pura e dura isto é um ato de planeamento e portanto chegamos aqui à classificação certa que é a preparação do orçamento no 150 202 este é um dos exemplos aqui é um dos outros exemplos que eu tinha mencionado que estão no tal manual em que se dão exemplos de ferramentas de apoio à classificação dos serviços neste caso uma das possibilidades é fazerem uma listagem com os códigos de classificação que as pessoas vão usar no seu dia-a-dia se repararem nesta tabelinha não aparecem só os processos de negócio aparece o enquadramento funcional aparece aqui o 150 porque é mais fácil quando a pessoa vai consultar esta informação consegue mais ou menos perceber se está perante uma área maior uma função a grande função qual identifica a grande função desculpem identifica a grande função e consegue enquadrar a sua atividade nestes processos de negócio aqui por exemplo este 150 10702 é um por exemplo grupos de trabalho órgãos estruturas operacionais e reuniões e peço desculpa reunião de órgãos e estruturas operacionais e de aconselhamento neste caso isto também é tal como as outras reuniões que eu falei é dividido subdividido ao quarto nível mas quem estiver a trabalhar com isto sabe perfeitamente se está na parte da preparação ou na parte da reunião propriamente dita portanto isto é um exemplo de como de uma forma sucinta se consegue fornecer informação bastante sintetizada aos utilizadores que vão precisar classificar outra das soluções é usarem formas comuns de pesquisa com linguagem acessível e facilmente reconhecível pelos utilizadores da informação e portanto podem também criar tudo o que está aqui além de ser divulgado no fim tudo o que está aqui está no tal manual esta parte da aplicação da classificação foi retirada não integralmente mas aquilo que pensámos que disse é mais identificativo para este momento foi retirado do tal manual portanto tem aqui imensas dicas de como podem adequar a classificação ao vosso contexto de trabalho e por acaso isto está repetido já não vão apanhar estes celários eu vou cortá-los ficaram aqui por engano mas temos aqui para terminar esta parte o papel da DGLAP no apoio à implementação da portaria nós temos como missão nomeadamente a direção de serviços de apoio da arquivística e normalização e a divisão de normalização e apoio à administração onde eu me enquadro o nosso dia-a-dia é precisamente prestar apoio técnico às entidades no contexto da gestão da informação pública e portanto nós fazemos o apoio além de termos como missão fazer esse apoio vamos produzindo instrumentos que na prática vão ajudando quer sejam instrumentos mais complexos e mais detalhados quer sejam as tais fichas técnicas que ajudam no dia-a-dia mas a verdade é que existe uma estrutura de apoio já construída onde se enquadra onde se enquadram ações de formação temos repetidamente com bastante adesão criado este curso criado sessões deste curso de introdução à metodologia de classificação e avaliação vai haver um já no dia 23 na próxima sexta-feira e as inscrições ainda estão abertas nós transformamos a adesão era muita e foi bom perceber que a adesão era muita conseguimos transformar estes cursos em webinar tal como este para conseguir acolher o máximo de participantes possível e portanto logo que vá havendo oportunidades de formação elas serão divulgadas no site conhecer clave e também nas notícias da clave e no site da DGLA a estratégia passa por uma aproximação às entidades quer através de de sessões deste género as sessões setoriais quer através da rede de apoio dos arquivos regionais dos arquivos distritais das CIM dos municípios que acabam por ter muitas vezes um contacto próximo e mais recursos do que muitas freguesias e portanto conseguem dar apoio à implementação de metodologias deste tipo e projetos de gestão de informação mas a verdade é que a DGLA acaba por estar aqui sempre disponível dentro das nossas limitações porque nós somos muito poucos mas podemos demorar um bocadinho a responder mas respondemos sempre e estaremos cá para responder às vossas questões eu vou dar aqui isto vai ficar disponível não me vou pôr a ler as questões vou-vos mostrar apenas que antes disso pronto isto era um slide de enquadramento que tem a ver com de que forma é que este contexto atual da transformação digital e do governo eletrónico da desmaterialização de que forma é que isto depois acaba por influenciar a nossa atuação e portanto esta portaria ajuda-nos a garantir tudo isto que os dados e informação são fit dignos são autênticos e têm qualidade continuamos a ter acesso à informação que produzimos ao longo do tempo que podemos aplicar e devemos aplicar uma metodologia que permita fazer planos de preservação digital e isso é um tema dava para mais de três webinares mas é um tema que é complexo mas que é muito necessário porque se pensarmos muito do que produzimos a informação digital e se não pensarmos bem nisto e se não trabalharmos com rigor nesta vertente daqui a 50 anos não temos arquivos e o que fizemos agora vai ficar vai ficar perdido e muito já se perdeu portanto devemos ter sensibilidade para isso porque aquilo que nós fazemos no dia a dia é a memória que nós deixamos da nossa atividade e da nossa instituição amanhã e portanto se nós quisermos continuar a ter uma memória preservada das nossas instituições e das nossas atividades é muito importante que adecoemos os cuidados que tínhamos no analógico não é em papel que prolonguemos esses cuidados e essas metodologias de preservação para o ambiente digital com todas as regras que isso implica é muito importante também por uma questão de transversalidade da gestão da informação de responsabilização dos vários atores de transparência de resposta às solicitações de resposta ao munícipe ao freguês e ao cidadão em geral e portanto há aqui um conjunto de vantagens que se nós conseguirmos implementar este instrumento vamos estar a dar o nosso contributo para que mais tarde as nossas entidades fiquem na história e vamos ajudar um bocadinho a contar a história do que se fez enquanto trabalhávamos nos nossos locais de trabalho esta parte eu vou para esta parte eu vou ser muito sucinta porque já já vamos aqui já nos alongámos um bocadinho e vou depois também no fim depois destas dúvidas e descontos a explorar vou espreitar as perguntas e respostas para ver se há assim alguma coisa que faça sentido já vou responder algumas que respondi durante o intervalo e aprofundar um bocadinho um tema ou outro mas há aqui outros conceitos que surgiram que suscitaram dúvidas e portanto achámos que era importante trazer para aqui existe uma diferença entre os instrumentos entre os instrumentos que nos permitem eliminar e avaliar a documentação e a formalização da eliminação e o controle dessa eliminação e portanto nós temos aqui instrumentos diferentes vamos pensar que como fonte de legitimação para a eliminação temos as portarias como a nossa 123 e as antigas temos os relatórios de avaliação de documentação acumulada e temos os relatórios de avaliação simplificados para formalizar a eliminação existem formulários que nos permitem submeter autos de eliminação vou introduzir aqui só mais uma questão que é eu creio que também está nas questões que temos aqui elencadas mas que não faz mal repetir perguntaram-nos várias vezes se com a nova portaria podíamos passar a usar a clave estes autos de eliminação estão na portaria previstos independentemente do suporte portanto há de haver uma altura em que a clave entrará em funcionamento que não coincidirá em princípio com a entrada em vigor da portaria e portanto até um determinado momento vão enviar-nos os autos de eliminação da documentação num modelo disponibilizado pela DGLAB com os campos que estão elencados na portaria e por outro lado a partir do momento em que for possível usar a plataforma clave para submeter autos de eliminação vamos todos ficar nós principalmente vamos ficar muito felizes porque não imaginam nós recebemos milhares e milhares de autos de eliminação de todo o lado e o que se faz é manual nós verificamos se a referência à fonte de legitimação portaria ou relatório de avaliação está correta depois vamos verificar se aquilo que indicam no autoiluminação corresponde à referência da portaria seja a classificação no caso das portarias antigas seja uma referência e portanto este controle manual é tem um peso gigantesco para o nosso volume de trabalho a partir do momento em que a clave entrar em produção há um conjunto de automatismos que faz com que estando lá dentro carregadas as tabelas que permitem a eliminação sejam relatórios de avaliação sejam portarias os utilizadores vão poder submeter os autos de eliminação e há um automatismo por trás que se a pessoa se enganar ou se tentar eliminar documentação de um período de um período anterior se tentar eliminar documentação antes do prazo vai receber um alerta e diz qual é o erro e porque é que não pode submeter aquela autoiluminação se tentar eliminar documentação que é de conservação também recebe um alerta que é o tipo de coisas que nós vemos manualmente no dia a dia e que aqui ficam simplificados por enquanto infelizmente ainda não vamos ter já 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 a clave a funcionar mas ficamos a saber que essa é uma possibilidade e que ela está prevista na portaria portanto existe essa previsão de que a dada altura a portaria entre em vigor podem nos enviar autos de eliminação da mesma forma que tem enviado até agora e no momento em que a clave entrar em produção podem ter a certeza que vão ter notícias nossas e que vão saber porque vai ser bastante divulgado nós compilamos aqui algumas questões que nos chegaram antes dos webinares e às quais procurámos responder algumas delas já vão integrar as perguntas a lista de perguntas frequentes das nossas fac que estão divulgadas em vários sítios no site conhecer clave no site da clave e também nas notícias do nosso site institucional mas que convém explicitar se calhar um bocadinho mais a portaria como disse no início saiu com alguns problemas um dos problemas foi a ausência de alguns processos de negócio que eram importantes para as autarquias a liquidação de taxas foi um lapso não conseguimos explicar mas pronto foi um lapso não está lá e a consulta pública ou de interessados foi um processo já identificado depois de 2018 e depois da portaria ter sido concluída e submetida para aprovação nos gabinetes e ter sido sujeita à consulta pública e portanto nestes dois casos o que está previsto é que os processos de negócio sejam introduzidos no plano de classificação e nos sistemas de gestão documental ou de negócio mas para efeitos de classificação e com esta ressalva de que a tabela de seleção só pode ser atualizada com a alteração do regulamento arquivístico de acordo com o número 1 do artigo 18 o que significa que as entidades podem podem já classificar aliás ainda antes da entrada em vigor da portaria podem classificar muitas entidades já classificam desde 2014 com a inserção do plano de classificação das autarquias nos seus sistemas de gestão documental há entidades que já classificam a informação desde essa altura e portanto quando sair a portaria a classificação sendo igual as entidades podem avaliar e eliminar a documentação de acordo com este referencial no caso nestes casos em que os processos de negócio não foram contemplados embora procuraremos em breve ter mais respostas mas por enquanto o que deve ser feito é precisamente isto podemos classificar como não estou na tabela de seleção não podemos eliminar aqui houve também um problema nos donos e nos participantes a lógica é a mesma as entidades nestes casos quando o processo é de eliminação não há grande problema quando o processo é de conservação pode ser mais complicado porque se a entidade for só participante no processo que é de conservação e não estiver incluída na tabela de seleção como participante existe a necessidade de confirmação junto a DGLabs sobre se o dono do processo conserva o processo devidamente para podermos autorizar a eliminação e portanto o facto de haver lapsos na identificação de donos e participantes também pode trazer alguma instabilidade podem colocar-nos se identificarem casos nós agradecemos a vossa colaboração nós vimos como podem imaginar vimos a portaria à lupa para tentar identificar os problemas todos e ainda tivemos outros que nos foram comunicados mas qualquer questão que encontrem e que vos cause dificuldade na aplicação por favor contactem-nos haverá casos em que estando assim na portaria não há muito a fazer há outros que se consegue resolver e há ainda outros em que se pode fazer um relatório de avaliação porque se considera que do ponto de vista da avaliação esses processos não estão abrangidos pela portaria e portanto é possível fazer um relatório de avaliação e com o nosso apoio espero que estas questões se vão resolvendo aos poucos ainda assim eu recordo que temos alguma margem de manobra dia 24 de outubro a portaria entra em vigor e portanto só nos podem enviar autos de eliminação de acordo com esta portaria só nos podem enviar autos de eliminação a partir dessa altura de acordo com a 123 de 2012 e portanto até lá podem enviar-nos autos de eliminação e relatórios de avaliação sendo que os autos de eliminação hão de ser de acordo ou com relatórios de avaliação que já tinham sido aprovados no passado cada entidade tem submetido vários ao longo dos anos ou para a documentação que já se encontrava abrangida pela portaria que ainda está em vivo Esta questão eu vou passar porque já foi amplamente mencionada e referida não interessa tirá-la daqui porque pode ser útil depois outros colegas que precisem de consultar esta apresentação Aqui pergunta-se se é recomendável quando publicada a portaria ativação da automatização de prazos aplicados aos objetos digitais produzidos de forma controlada percepcionando-se eficazmente o que será de conservar ou para eliminar Sim o ideal isso já é é um panorama muito próximo do ideal mas corresponde perfeitamente àquilo que está previsto no OREC 2010 e que no fundo ajuda a fechar o ciclo devido a dos documentos com a passagem com o momento da avaliação a ser incorporado de forma eletrónica em ligação aos valores da portaria Este também já foi amplamente respondido vou passar à frente Ah este também é interessante também já foi referido portanto não tem que haver preocupação nos 60 dias após a publicação do diploma estes 60 dias contam a partir da sua entrada em vida relativamente à documentação acumulada esta questão é interessante e eu acho que é interessa detalhá-la um bocadinho perguntam-nos se a documentação acumulada é tudo aquilo que se tem em depósitos e que não foi nem avaliada nem selecionada independentemente de estar em guias de remessa ter sido inventariada incluindo-se aqui quer a documentação de conservação permanente quer a conservação temporária para eliminação pronto aqui o conceito é este a documentação acumulada é aquela que não foi avaliada mesmo que exista um instrumento de avaliação se aquela documentação não foi algo de avaliação especificamente apesar de ter de haver um instrumento o que acontece é que há uma necessidade de fazer um relatório de avaliação de documentação acumulada que depois é aprovado por despachos da DGLA e só depois disso é que se podem fazer os autos de eliminação que são os tais instrumentos de controle da aplicação da tabela de seleção neste caso do relatório de avaliação aqui eu achei muito interessante esta por onde é que acabemos de começar pronto há aqui eu aqui sugeri a mesma consulta do tal manual eu acho que nós vamos incluir por acaso acho que sim vamos incluir aqui nos slides o link para o manual para poderem consultar os slides e o manual o manual de implementação de tabelas de seleção conforme a lista consolidada porque tem lá um conjunto de casos como eu mostrei naquele slide anterior já tinha um plano de classificação o plano de classificação é diferente deste o que fazer a resposta aqui tem que se começar por algum lado mas a resposta aqui diverge muito em função da realidade de cada entidade portanto sabemos que há muito a fazer mas em função do grau de maturidade dos sistemas de informação e do sistema de arquivo de cada entidade há de ser necessário começar por um sítio diferente e portanto eu para aqui recomendo que sigam estas dicas mas que vejam acima de tudo o manual de que eu já falei algumas vezes perguntam também quais as alterações a implementar na criação de documentos conforme a portaria lá está aqui é a mesma coisa dependendo daquilo que já faziam e das inovações e daquilo que pretendem introduzir da mudança que pretendem introduzir em função do estado e do ponto de situação da vossa entidade e portanto há aqui um conjunto de operações que são obrigatórias para implementar a portaria e que começam logo como já foi dito várias vezes na criação dos documentos e portanto temos aqui o registro e a classificação como momentos chave porque sem esses o resto dificilmente acontece e portanto o registro e a classificação são muito importantes o resto também é muito importante mas sem o início não tem o resto por isso eu ponho aqui a tónica para começar por algum lado comecem o registro e pela classificação que vai herdar os valores necessários depois à avaliação e à implementação destas regras todas as entidades isto tinha a ver com a tipologia de entidades eu já vos maçei imenso com isto fica aqui o exemplo eu proponho que depois também consultem consultem a informação do manual e acho que está bastante bem explicado as tipologias de ocorrência que não constituem níveis de classificação devem respeitar as decisões de avaliação expressas na tabela de seleção do respectivo processo de negócio porquê? porque uma coisa é uma tipologia de ocorrência e uma coisa é um nível de classificação se nós formos imaginem que tem uma estrutura de pastas no vosso sistema de gestão documental regidas pela classificação organizadas de acordo com níveis de classificação se desdobrarem por motivos diferentes como eu tinha exemplificado há pouco se desdobrarem a classificação a um quarto nível sem que seja por motivos de avaliação se a única coisa que puderem fazer é dizer então eu tenho aqui um quarto nível este é para as reuniões de câmara para as reuniões da assembleia e este é para e este aqui é para os ajustes diretos estão a ver que estamos a pôr duas coisas completamente diferentes no mesmo nível e portanto isso só vai criar confusão e muita dificuldade na aplicação das regras de avaliação no número 1 dos artigos 12º e 13º do regulamento porque a opção entre um e outro serviço aqui isto tinha a ver com o facto de se colocar o arquivo ou o serviço responsável pela gestão de informação isto é uma questão orgânica a portaria tinha que ser abrangente e tinha que se referir a casos diversos ainda por cima com esta multiplicidade de entidades com realidades tão diversas optou-se por não mencionar só o serviço de arquivo mas mencionar o serviço responsável pela gestão de informação ou o serviço responsável pela gestão do arquivo mas seja como for há de haver alguma parte das organizações uma unidade orgânica que seja responsável por estas questões e era a isso que este ponto se referia esta linha A do número 5 artigo 12 do regulamento significa que adotou a reunião de câmara neste caso a assembleia de freguesia mas foi uma câmara que nos dirigiu esta questão isto tem a ver com o procedimento interno no fundo perguntavam-nos e mantivemos esta questão porque pode fazer sentido também pode fazer sentido no caso das freguesias uma coisa são os procedimentos internos de validação dentro de cada instituição seja uma autarquia seja outra entidade qualquer e outra coisa é o cumprimento dos requisitos de avaliação para que quando a autoiluminação chega à DGLAB ele esteja conforme as orientações em vigor e portanto a tramitação interna dentro de cada entidade até que se chega à aprovação do autoiluminação é no fundo exclusiva de cada uma das entidades o que é que é importante na submissão dos autos de eliminação é importante que eles estejam autenticados por um representante ou por um responsável do arquivo e por um dirigente máximo ou por um dirigente superior da entidade isto significa que o que interessa é acima de tudo que as entidades tenham definam os seus procedimentos de maneira a que seja seguro eliminar a informação e normalmente depois do ouvido dos serviços produtores e com a autorização da gestão contou aqui esta questão também já foi resolvida existem questões agora que eu não vou responder elas são extensas estão bem explicadas vamos divulgar isto já estamos a ficar já estamos a ficar perto das 17 horas eu vou passar estas questões elas estão todas aqui ainda vamos acrescentar mais algumas que nos chegaram entretanto portanto vão ficar aqui com um subconjunto das nossas fac que também podem que também poderão consultar portanto ainda havia muitas questões mas resta-me agora ver se têm alguma questão se querem colocar alguma questão através do chat recordo que o plano de classificação e a tabela de seleção de cada uma das entidades é é feita à medida das suas atividades e do seu funcionamento e portanto embora ele tenha como base um referencial comum que a lista consolidada e seja e seja viabilizado pela portaria dos tantos documentos da administração local por esta portaria que foi aqui hoje apresentada é muito importante ajustar esta realidade à realidade das vossas entidades para que os utilizadores se revejam naquilo que estão a fazer e para que seja mais fácil implementar este instrumento desejo-vos um ótimo trabalho e está aqui o endereço da clave para quaisquer questões que queiram colocar agradeço muito a vossa presença e antes de fechar a sessão queria fazer aquilo que devia ter feito logo no início foi agradecer muitíssimo à ANAF a divulgação deste evento sem a divulgação da ANAF sem o apoio da ANAF nós não conseguiríamos ter tido tantos participantes a aderir a este evento vamos divulgar também junto à ANAF os materiais os materiais produzidos para este evento e relacionados com a implementação da portaria para que consigamos manter esta parceria que já deu frutos tivemos aqui cento e muitas pessoas não consegui estava a apresentar não consegui estar sempre a reparar mas atingimos aqui um número muito interessante de participantes e portanto eu quero desde já agradecer esta parceria que foi bastante frutuosa a colaboração da ANAF também na aprovação da portaria que foi decisiva e desejo-vos a maior sorte e um ótimo trabalho Boa tarde Vamos ver aqui só se temos alguma questão que eu consiga responder rapidamente há aqui várias vamos fazer assim nós vamos não vamos fechar imediatamente a sessão vamos tomar nota das questões vamos procurar responder e se não conseguirmos tentaremos responder a cada um dos participantes já temos aqui várias não era viável estar a responder depois de falar este tempo todo já podia até não correr muito bem portanto eu agradeço muito a vossa participação e vão estando atentos aos sites conhecer clave e ao site da clave porque vão tendo informação atualizada nos próximos tempos obrigada tchau 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 tchau